E a Comusa deve instalar na próxima segunda-feira uma caixa de registro para uma nova adutora. A atividade pode afetar o abastecimento de água em mais de 18 mil residências. As obras ocorrem na Avenida Coronel Travassos, esquina com a Rua Canela, no bairro Rondônia. A instalação da caixa para a nova adutora deve interromper o abastecimento de água em oito bairros da cidade. A normalização está prevista para a noite do mesmo dia. Em caso de chuva, o serviço vai ser reprogramado. Os bairros atingidos são Santo Afonso, Liberdade, Ideal, Rio Branco e Industrial e partes dos bairros Rincão, Vila Rosa e Rondônia.